E aí pessoal do canal Tecnodroid, vem comigo no vídeo de hoje trazendo aqui mais um aplicativo que está pagando para você cumprir as tarefas e se cadastrar. Já vem comigo, dá o like e se inscreve no canal Tecnodroid. O aplicativo de hoje é o Modata, é uma conta online que você vai estar aqui se cadastrando e neste aplicativo você consegue ganhar dinheiro por tarefas que você cumpre. Tem várias tarefas que o Modata pede para você fazer, como por exemplo você já pode ver aqui, siga o nosso perfil no Tik Tok, o perfil do Modata, só de seguir lá você ganha 25 centavos. E aqui outras tarefas, não tem só tarefa de 25 centavos, tem aqui o Wallplay nesse daqui, nessa tarefa, você ganha R$ 7,00 para fazer uma compra online, no outro aqui R$ 7,00, esse aqui galera.bet R$ 20,00, nesse de cima R$ 20,00, então cada um aqui vai te pagar um valor, de acordo com a tarefa que você cumprir, você consegue aqui tirar uma graninha no aplicativo Modata. Ok? Então aproveita aí, se você está precisando de uma renda extra, cumpra as tarefas que ele pede aqui e você convida amigos, você ganha 10% das comissões que eles ganham. Então recomenda para outras pessoas, envia o link que você vai ter quando você fizer aqui o cadastro no aplicativo. Ok? Vou ficando por aqui no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.